Música Meu nome é Alexandre Cury E eu sou o Matheus Maçoca Nós somos da imobiliária Cury Maçoca Brokers E eu sou o corretor de elite Exatamente Ale, hoje a gente está aqui nessa casa maravilhosa Que a gente vai apresentar pra você Que linda essa residência Maravilhosa Estamos aqui no condomínio Terras de São José II Um dos principais condomínios de luxo Do interior paulista Exatamente Julião, mostra um pouquinho aí do Terras II Pra galera conhecer um pouquinho mais Música 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 Condomínio maravilhoso Com muita área verde Estrutura incrível Área de lazer completa Para as crianças Para a família Exatamente Para fazer jus a isso A gente vai apresentar para vocês agora Essa casa incrível Que tem cinco suítes E tem uma vista incrível Que a gente vai mostrar no final A vista, você fica até o final Para você ver que vista maravilhosa Que temos aqui Desta casa para o condomínio Exatamente Vem com a gente Música Música De cara já dá pra perceber Que essa aqui é uma casa de esquina O terreno de 2600 metros quadrados Exatamente São mil metros de área construída Uma bela casa Exatamente E o que eu gostei aqui Logo na fachada É que essa casa é de esquina E ela se destaca A sua arquitetura E o paisagismo maravilhoso Exatamente Olha só que maravilhosa essa entrada Explicando aqui um pouquinho Para a galera que está assistindo Essa aqui é a entrada social da casa Aqui na direita do vídeo A gente tem a entrada Através da garagem Então no dia a dia Quando você for aqui Chegar na sua residência Você vai estacionar seu carro Ali embaixo Na garagem E já vai acessar a casa Exatamente Através daquele espaço E ali é uma garagem Que cabe pelo menos De três a quatro carros Hein Matheus Cobertos Cobertos No total cabem seis veículos ali Naquela garagem Exatamente Então agora a gente vai começar aqui Nesse hall externo Que eu já achei maravilhoso É, olha só o ripado em cima aqui Dando todo um ar de conforto Já logo na entrada da casa, né Matheus? Exatamente, esse ripado E essas vigas em aço Elas trazem muita arquitetura contemporânea Que essa casa Exatamente Ainda na cor preta combina bastante, né? Exato Junto com o paisagismo E com as palmeiras sobressaindo As vigas E muito legal Bem legal E essa porta, Matheus? Uma porta pivotante Em alumínio Só que ela faz Ela imita madeira, né? É, imita madeira Bem legal O legal é que você não vai ter manutenção Com certeza E logo entrando na casa A gente já tem aqui o lavabo Olha só que legal esse lavabo, Matheus Eu gostei muito dessa pia Eu gostei muito dessa pia Essa pia esculpida Olha só que legal Formato dela Que bonito E o detalhe Olha só como que abre Tem essa iluminação De fora vendo aqui Deixando mais claro ainda o ambiente Iluminação natural, né? Iluminação natural E aqui Você pode seguir Tanto para as salas De estar Área social Área social Como área íntima Vamos começar pela área social, né, Matheus? Exatamente Já de cara Olha essas pedras aqui em 3D Que maravilhosa Esse acabamento em 3D Ele é bem legal Faz total sentido aqui Com o perfil de acabamento da casa Dá mais sofisticação, né? Exato Porque mistura também com madeira Olha só essa madeira PQA do Pará Essa bancada com madeira PQA E essa aqui é da Arboreal, né, mano? É, bem interessante, hein? Incrível Pé direito Dessa primeira sala Olha a altura Julio, mostra pra gente Mostra pros espectadores A altura desse pé direito Com esses lustres pendentes Maravilhosos Que dão todo o charme Pra sala também Lembrando que essa cortina Né, Matheus? É uma cortina Que ela é por controle remoto Perfeito Você abre Pelo controle remoto Ela é bem alta Ficaria difícil Abrir na mão, né? Ficaria Então é de controle remoto Então é de controle remoto E o legal é que daí entra uma iluminação natural incrível, né? Isso é um ponto importante dessa casa Ela tem muito vidro E muito clean Muito clean E a iluminação faz com que a casa fique muito clara E uma coisa que eu gostei muito aqui É da integração de todos os ambientes sociais Exatamente De forma literal Por quê? Nós estamos aqui na sala de estar Em uma da sala de estar Aqui a gente já tem a sala de jantar Que integra aqui com mais esse segundo estar Com na sequência o gourmet E também com a varanda É, e o legal da varanda Você consegue deixar a casa toda integrada Porque aqui são todas as portas de correr E uma coisa que eu sei que as pessoas gostam Se você gosta, comenta aí no vídeo É de poder estar Por exemplo, nessa sala aqui de estar Julião, vem aqui comigo Só para o pessoal conseguir ter essa percepção de visão É você estar aqui nesta sala de estar Observando tudo acontecer Seus filhos brincando na piscina Os amigos lá no gourmet Os pais na sala de jantar Ou naquela varanda externa Vamos mostrar o restante da casa aqui Vamos sim Olha só os detalhes Esses sofás Olha que sofás maravilhosos Sofás claros A gente brinca muito aqui com madeira Exato E todas elas tem o mesmo padrão de desenho Exatamente Se vocês observarem Se vocês observarem o furo no meio do tronco Olha aqui Julião, dá uma aproximada aqui para o pessoal ver Muito provável é o mesmo lote Exatamente Olha que cuidado, olha que tato E é importante comentar que nessa casa ela é venda de porteira fechada Porteira fechada com tudo que está dentro Ou seja, só trazer a roupa do corpo Faz no vasco, só traz a mala Uma mala Com as roupas Ah, vai ser difícil a mulherada trazer uma mala Vai ser difícil mesmo Porque eu vou mostrar para vocês depois O closet, o tamanho do closet da suíte Masterpiece E aqui a área que é a minha área preferida Que é a área gourmet Que tem essa mesa aqui gigante para duas, quatro, seis, doze, quatorze pessoas Uma mesa maravilhosa de madeira PQA Cabe até dezesseis pessoas É E essa mesa aqui Matheus, a gente tem uma dessa no nosso escritório, né? A gente tem É bem pesada Mas olha só que legal, tem bastante ripado também aqui, né? Nessa ilha Muito sofisticado É um acabamento muito sofisticado Olha só essa ilha preta Matheus, que maravilhosa Dá para você colocar as bebidas aqui, as carnes E aqui é um lugar legal para fazer a mise en place Para fazer a conexão da área gourmet Exatamente Se você gosta de cozinhar, funciona Se você estiver com funcionários também Consegue fazer uma comunicação Porque a interação é bem legal E olha aqui, o Netflix está pronto para você se inscrever Colocar a sua conta aqui E aproveitar de todo o conteúdo do Netflix Ou se quiser ir no YouTube Nosso canal da Cura e Maçoca no YouTube Que não pode deixar de aparecer uma televisão dessa Exatamente Você vai poder aqui, poder sonhar com as suas outras novas casas E olha só Temos aqui também, ó O seu forno de pizza Você imaginou, numa sexta-feira à noite Comer uma pizza Trazer os amigos, aqui a família Nessa bancada você já prepara a massa Nossa, que fantástico Eu já fico imaginando aqui, ó Preparando a massa aqui Colocando os ingredientes As pessoas todas juntas, conversando, se interagindo E rolando aqui a pizzada Mais uma vez eu falo Mais uma vez eu falo E ali temos um lavabo que dá acesso aqui ao pessoal que está fazendo churrasco, né Matheus? Não precisa dar a volta até o outro lado da casa Pode usar esse aqui que tem a ligação também Todo mundo vai se esconder agora É, vamos lá Todo mundo abaixando E aqui temos os banheiros Brincadeira Tem banheiro senhor e senhora É, o banheiro senhor e senhora Que facilita também Você estar aqui na área gourmet Você não precisa ir até o lavabo do outro lado da casa Fica próximo aqui à área gourmet Então faz todo sentido E ali a gente tem um acesso também na cozinha Que a gente vai mostrar depois, né Matheus? Exato E aqui tem uma varanda, né? Olha essa varanda A cozinha temos dois acessos Tanto por esse lado daqui Como pelo outro lado da sala E olha o tamanho dessa cozinha É enorme Olha, a cozinha ela tem duas ilhas, Matheus Duas ilhas Normalmente a gente vê uma cozinha com uma ilha só Essa aqui tem duas ilhas Uma para cozinhar E a outra que pode servir para o café da manhã rápido Exatamente E também para o mise en place ajuda na preparação Exatamente E a cozinha tem uma vista Tem uma vista Fala a verdade Dá vontade de ficar aqui só observando, né? E aqui tem uma torneira articulada Articulada dupla Muito legal também Muito bem preparada A cozinha ela está toda equipada Ela tem aqui a torre quente Temos um fogão As geladeiras Lembrando mais uma vez, hein, Matheus? Que essa venda aqui é de porteira fechada Ou seja, tudo que está aqui Fica na casa Agora nós estamos Na parte principal da casa Que é o acesso aqui da entrada Lá em frente está a sala de estar O Guilhão vai virar agora Um pouquinho a câmera E eu vou mostrar para vocês Que no lado direito da casa Tem a área social Junto com a área de serviço Então ali a gente tem a cozinha Descendo escadas A gente acessa a garagem E também dependência de funcionário E um espaço que pode ser uma academia Aqui a segunda sala de estar Varanda Piscina na sequência Área gourmet Ao que é o lado da segunda sala de estar E nas minhas costas Aqui a gente vai ter quatro suítes Mais uma sala de TV E subindo as escadas A gente vai ter a suíte master Exatamente Novamente dois acessos, né, Ale? Como você disse anteriormente Dois acessos Você pode vir aqui Acessar pela área de... Essa sala de TV Exato Que é uma sala ampla Olha só essa sala de TV Que gostosa, hein, Matheus? Muito legal E o que é interessante Dessa sala de TV É que você consegue acessar aqui a suíte Sem passar na frente Exatamente Que é a outra entrada que eu já falei E olha só Esse ponto de luz aqui, ó Que interessante Trazendo bastante claridade para casa E pode se transformar em uma lareira aqui Mas olha só que área de TV Muito ampla É um home cinema muito amplo, né? Então, e aqui temos o corredor Que dá acesso para as quatro suítes Do piso térreo Exatamente Esse corredor eu achei fantástico Porque... É bem estruturado, né? Bem estruturado Ele tem esses pontos de luz Com essas janelas de vidro Que tem bastante claridade Exato Né? E as quatro suítes que são Boas, grandes Comfortáveis Corredor é largo Vamos mostrar primeiro Vamos mostrar Pessoal Julio, por favor Tenha bondade O legal dessas suítes, Matheus É que você também Tem todas elas Cabeceira Cama de casal Ar-condicionado E acesso direto Para a área de lazer da casa Tem essas cortinas Que protegem do sol E se você abrir Deixa a suíte mais clara E tem um acesso A parte externa da casa Ou seja Você acordou no sábado de manhã Você pode abrir a janela E já ir direto para a piscina É bem tranquilo Não é nada apertado É uma suíte grande Aqui no acesso ao banheiro Tem o espaço de closet Aqui foi optado por deixar aberto Porque essa casa é utilizada Como um veraneio Exatamente Então a praticidade funciona no dia a dia E aí a suíte com esse acabamento incrível O acabamento da suíte é maravilhoso A ducha Vamos seguir aqui no corredor Julio Para vocês entenderem Olha Logo no começo aqui do corredor Temos um grande roupeiro Para você guardar as roupas de cama De banho Embutido na parede Embutido na parede Aqui a segunda suíte E um ponto fortíssimo Desse corredor É esta cozinha Este espaço aqui É Para você de repente A noite Está com sede Está com vontade de tomar uma água Está aqui Lanchinho rápido Tem o micro-ondas Exato Então se ele está com fome No meio da noite Vem aqui Faz um lanchinho rápido Toma uma água E volta a dormir Você não precisa dar a volta na casa E ir lá na cozinha Não é Matheus? Às vezes não é nem no meio da noite Às vezes está rolando uma festa lá Você não está participando Você está aqui no seu momento mais íntimo Você não precisa acertar lá A festa infantil As crianças brincando Exatamente E aí só tem criança lá Baruleira Você não quer atrapalhar É normal né Às vezes o filho adolescente Não quer se enturmar Quer ficar aqui na dele Exatamente Acesse aqui Tem esse espaço Com muito conforto Exatamente Vou mostrar mais uma suíte Eu vou mostrar essa daqui Que logo na entrada Tem esse espaço aqui Que é uma bancada É Essa suíte Ela é um pouquinho diferente Do que as outras Porque é a última suíte Então ela tem um desenho diferente Exato As luzes ali de leitura Já acopladas ali Na cabeceira da cama E olha que legal Você desliga ela aqui E você consegue mover também E você consegue também Trabalhar a densidade Da luz Mais forte ou mais fraco Então aqui Essa aqui é a quarta suíte No piso térreo São suítes Que tem um tamanho Ótimo Fica bem concentrado Numa parte da casa E agora A gente vai mostrar Antes vamos mostrar A área de serviço Antes de acessar Ou a suíte Vamos mostrar a suíte master Eu acho que a suíte master A suíte master Então você que está acompanhando o vídeo Até agora Aproveita Já deixa seu joinha Se inscreve no canal Se você viu aí Esse vídeo de forma Sem estar inscrito No nosso canal Já se inscreve Para você não perder Os melhores lançamentos De imóveis De alto luxo Da região A gente vai sempre fazer Imóveis legais Para vocês E também Ativa o sininho Para você não perder nada Julião Liga o time lapse Para a gente subir Até a suíte master Julião Para o time lapse Para a gente mostrar O detalhe Dessa escada Que é lindo Olha que escada linda E o 3D Acompanha É maravilhosa Matheus O 3D da parede Acompanha A parede O 3D acompanha Até o teto Né Esse guarda corpo De vidro também Traz bastante sofisticação Né Matheus Muito Porque não fica Um elemento pesado É Na arquitetura Exatamente Você tem toda A abertura de visão Né Fica bonito E aqui Antes da suíte master Nós temos aqui Essa área É um home office Exatamente Que você de repente Chegou do trabalho Esqueceu de mandar um e-mail Ou esqueceu de fazer Alguma coisa qualquer Você vem aqui Antes de chegar no seu quarto Você vem aqui Manda um e-mail Né Matheus Exato E é um espaço Íntimo para a suíte E aqui vamos mostrar então A suíte master Para depois A gente mostrar A varanda com a vista A varanda com a vista Que foi o O que a gente deixou De déjà vu Para o final Vamos lá Olha só O tamanho Dessa suíte master Ela é muito confortável O acabamento dela Matheus Eu adorei Ela também tem ripado Com madeira Um nicho bem Extenso Para você colocar Água Livro Celular Pode também colocar Fotografia Decoração Algum vasinho De planta Né Ela tem sistema de som Aqui Sistema de som Assim como na área De um e-mail Exatamente Aqui na parte de trás Está todo o closet Olha O closet é bem Extenso É o closet masculino E feminino E pode continuar reto Júlio A gente se encontra Do outro lado Que o outro lado A gente já vai Entrar Na sua área de banho A sala de banho Essa sala de banho É maravilhosa Essa sala de banho É incrível Duas cubas Cuba dupla Chuveiro duplo E aqui A jacuzzi Você pode até mostrar Daqui já Julião O chuveiro No teto A ducha no teto Que é incrível Exatamente E aqui Essa janela De vidro Trazendo muita claridade Mas também Com essas plantas Aqui Ela traz bastante privacidade E aí Aqui a gente vai mostrar A vista Que você tem Para o condomínio Hein Matheus Vista incrível Que é o que a gente Deixou Como ponto X Da casa Exato A vista E esse espaço Não só a vista Esse espaço é incrível Faz todo sentido Esse espaço Vamos sentar Matheus Olha só que gostoso Já estou até imaginando Assim Começou Começou Um vídeo que a gente gravou Que o Alexandre sentou Cinco vezes Pelas minhas contas É Você pode ver Que é um vídeo Que está aqui no nosso canal Uma casa interessante É uma casa toscana Toscana Do nosso amigo Julião Para de mostrar a gente Vem aqui Onde nós estamos Que a minha missão Nesses vídeos É trazer para você Que está assistindo o vídeo A sensação De estar visitando Essa casa A sensação De poder morar Numa casa Nesse nível Com alto requinte Senta aí Julião Mostra como que vai ser A vista Chegou a hora do Julio Olha a vista Julio Pessoal Essa vai ser a vista Quando você acordar Aqui Nessa casa Você vai poder ter Este visual Do condomínio E um detalhe A gente está gravando Agora pela manhã Para mostrar O quanto de sol Que bate na piscina Mas o pôr do sol Ele acontece Nesse horizonte E agora vamos Na área de lazer Mostramos ela de cima Agora vamos mostrar Nela mesmo E aqui chegamos Na área de lazer Da casa Exatamente Mateus Olha só Que área maravilhosa Nesse terreno De 2600 metros Quadrados De área total Eu acredito Que aqui a gente Tenha pelo menos Uns 800 Só de área livre Junto com a piscina Pelo menos Acho que tem mil Pelo menos Tem mil aqui E essa piscina Com bordo infinita Olha a vista Que você tem A vista Para o condomínio Exato Imagina você Dentro da piscina Olha só que bacana Você tem uma vista Infinita E olha quanta coisa Legal tem Nessa área externa Aqui tem uma prainha Para você colocar As suas espreguiçadeiras Tomar um sol Dentro da água Tomar aqui Seu vinho branco Sabia que você Ia falar do vinho Ou sua cerveja Ou sua água Enfim Aqui é um espaço Onde você vai poder Colocar as espreguiçadeiras E curtir A vista Do pôr do sol E a vista Do condomínio Durante todo o dia Exatamente Aqui a gente tem Um bangalô Que está Lindamente Decorado Um bangalô Muito gostoso Aqui é espaço Para Para o crush É Aqui é um espaço Gostoso Para ficar aqui Espaço para se conectar Toma uma caipirinha Sentada aqui Olha que gostoso É um espaço Para você se conectar Com o seu cônjuge Exatamente Olha que legal Com a vista da piscina Tem a vista da casa A vista da piscina É Você pode olhar As crianças brincando ali Né Seus cachorros Correndo ali No gramado Apreciar a arquitetura Da sua casa Que é linda Para o churrasco Olha Você já pega aqui O tomilho Já pega aqui O hortelã Para fazer o mojito Exatamente Olha que hortinha Bonita Essa hortinha Ela está elevada Não tem aquelas hortinhas No chão Fica mais legal Fica prático Todo esse terreno aqui Para você correr Com seus filhos Seu cachorro Correndo Seu dog Se divertir Três jabuticabeiras lindas Olha aqui Ela já está Começando A aparecer Exatamente Imagina que gostoso Você vir aqui Colher a fruta Colher a fruta Ai ai né Matheus Vim com os filhos Exatamente Fazer esse exercício Aqui temos uma área De descanso também Uma área coberta Onde após o almoço Você pode vir aqui Sentar com os amigos Após o almoço Já está conectado É já está conectado Após o almoço Sentar aqui Esse é o espaço Para tomar um vinho A noite É Esse espaço aqui Fica muito bem pensado Também Olha que móvel legal Que móvel Bonito Gostoso É uma bancada Maior né Então a noite Aqui para tomar um vinho Comer um fundi Esse é um espaço Bem legal Bem legal Aqui tem a praça da fogueira Praça da fogueira Os ombrelones Aqui eles foram posicionados Então a gente consegue Se quiser cobrir aqui Esse espaço Cobrir De sombra né A gente vira um ombrelone Que faz sombra E essa área da fogueira Aqui no inverno Deve ser uma delícia né Tem tomadas no chão Tudo muito pensado Tudo muito prático né E olha ali Matheus O furô Aqui em cima É uma área de spa né É exatamente Porque ali tem uma sauna Que a gente vai mostrar para vocês Que a sauna tem uma vista maravilhosa Agora esse furô Olha só Ele é um furô Com borda infinita Exatamente Vocês já viram isso? O furô com borda infinita Olha aqui Ele não chega até a borda Descendo Mas ele tem a vista A vista infinita E incorpora O horizonte Ao imóvel né Exatamente Ao spa E como você falou Que aqui dá-se início ao spa Júlio Vamos mostrar primeiro Por fora Para depois mostrar por dentro Júlio Vem nessa ponta de cá E olha só Mostra A sauna Onde ela fica Que maravilhosa A sauna fica em pêndulo Podem mostrar ali embaixo Ela fica em pêndulo É uma sauna ampla E que tem uma vista Também fantástica Que a gente vai mostrar agora De dentro Para vocês entenderem Eu fui lá abrir É Vocês ouviram barulho aí no vídeo É E aqui temos a sua sauna Sua sauna úmida Que tem essa vista Maravilhosa Dá vontade ou não dá De tomar uma sauna aqui? É incrível Olha o tamanho O espaço dela Até quem não gosta de sauna Vai querer tomar sauna Exatamente Uma sauna dessa Super confortável Também com uma vista dessa Você tomando uma sauna aqui Com essa vista maravilhosa Quem não gostaria? O espaço ótimo Para relaxar Né? Depois de fazer uma academia Ali embaixo Sobe aqui Pega uma sauna Depois uma piscina Julião Antes da gente encerrar esse vídeo Mostra mais um pouquinho Aqui do condomínio Maravilhoso Maravilhoso, né? Pessoal A gente agradece Muita audiência De vocês Que assistiram esse vídeo Até o final De você que assistiu esse vídeo Até o final Deixe seu comentário Se você tem interesse Nessa casa Agende sua visita Aqui comigo Ou com o Alexandre Vai ser um prazer Para nós Trazer você Trazer a sua família Para conhecer A sua próxima Nova moradia No interior de São Paulo Uma frase que eu vou deixar Aqui para você É que viva o interior E transforme Não só a sua vida Mas a vida De toda a sua família Num paraíso desse Exatamente E aproveita Deixa um feedback Aqui nos comentários O que você achou Dessa casa É importante a gente saber A sua opinião Porque isso ajuda A gente também A entender Qual é o gosto Das pessoas Exatamente E a gente possa também Melhorar os vídeos E trazer mais casas Interessantíssimas Para vocês assistirem Aqui em nosso canal Todos os detalhes Estão Na descrição Na descrição do vídeo Todos os detalhes Estão na descrição do vídeo Como preço Mais detalhes De área construída E tudo mais Fotos Vai ter um link Aqui embaixo Para você acessar A página Desta casa Exatamente Então é isso aí Terminamos mais um vídeo Aqui Com uma casa maravilhosa Uma casa não Uma mansão Maravilhosa Aqui no condomínio Terras de São José 2 Com a Cury Maçocca Brocas E Cury Maçocca Brocas Tá na área